Fala galera, quem tá falando aqui é o Pedro Hoje vamos jogar Minecraft E o pago, porque meu pai pagou pra mim Lembrando que no vídeo Eu não postei o vídeo ainda Mas eu vou postar Por que? Porque, gente, que ó Aquele vídeo ficou ruim A minha irmã não quer editar Só pra cortar as partes No palavrão que eu falei Ela não quer cortar Começamos, vai sendo sobrevivência Vai ter vários episódios E eu vou ter que voltar Para colocar o nome que vai ser A Era do Diamante Aí, vamos Como que fala mesmo? Vamos fazer vários episódios Eu já vou vir aqui Opções Nome do mundo Vou ter que sair, galera Mas eu já vou voltar já Eu vou pausar Quando eu colocar o nome Eu volto Pronto, galera Eu voltei com vocês O nome é Mundo do Do A Era do Diamante No Pop Já começou Não, já tem coisa morrendo ali Vamos começar pegando madeira Eu tô gravando Galera, essa é a minha irmã aqui Que tá falando Como eu tô gravando Galera, minha mãe aqui E minha irmã Vamos começar a pegar madeira Como sempre E minha irmã Eu vou tirar Eu vou começando fazendo uma picareta e um machado. Eu vou começar fazendo uma picareta. 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 Agora eu vou pegar pedra. 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 E aí Não vai ter que tirar É que eu quero Vou não acupicar a letra Eu estou com o pão, eu vou tentar com o animal Ou você que eu quero Eu possio Foi Eu estou com o pão Isso Eu estou com o pão Então, eu vou tentar com isso Galera, eu vou pausar Só pra conseguir comer Pronto galera, eu voltei De conseguir 39 frangos assados Baú que eu consegui um pouco Com a madeira A madeira que eu peguei ali Mas como eu não preciso Eu vou jogar fora Como aqui embaixo É um oceano É muito fácil Olha agora lá pra baixo É um oceano Galera, só vou dar o comando Pra ficar Pra ficar de dia Porque eu não quero Que anoiteça Só quero que anoiteça Quando nós tiver ferramentas De pedra Porque senão O vídeo Acaba E nunca mais vai ter Vídeo de De Manequente Eu estou A luz A luz Fragou A rolar Minha casa vai ser aqui mesmo Porque é melhor ter uma casa na montanha Do que ter Uma casa no meio da floresta Uma casa no meio da floresta Aí Assim tá bom Assim tá bom Fragou É Pregou Fragou Temp O que é isso? Não, eu tô fazendo vídeo Mãe, você vai fazer o bebê e tomar banho Mas eu perguntei a vocês se eu posso fazer um vídeo Aí mãe, você, você que sabe, eu tô fazendo Não, quando eu te falei eu preciso fazer um vídeo Não Não Ô mãe, é porque eu tô me xingando no meio do vídeo 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 Eu tô me xingando no meio do vídeo